Nossa, eu preciso descer. Nossa, eu não tô brincando. Ai, moço, por favor, moço, eu tô brincando. Ai, mãe. Eu tô com medo. Calma, filha. E hoje, gente, estou iniciando um vlog. Gente, nós estamos indo lá no shopping, vamos te comprar um presente de aniversário. E aí eu decidi, gente, fazer um vlog aqui do nosso dia. A gente andou lá no shopping, a gente vai jantar, né, mãe? Então, a gente vai gravar tudo pra vocês. Fazer muita coisa hoje, gente. Vocês sempre pedem pra gente fazer vlogs do nosso dia a dia, né? Então, cá estamos nós. Dessa vez não vai ser no nosso dia a dia, vai ser da nossa noite, né? É, verdade. Da nossa noite à noite. Noite à noite, mas não tá tão noite. É, não tá tão noite, gente, mais ou menos. Bom, a gente já pediu o carro de aplicativo. Aí já chegou, por isso que a gente tá correndo. A gente ia fazer a abertura com mais calma lá em cima. Porém, já chegou, foi muito rápido. E aí a gente não gosta de deixar a pessoa esperando, né? Então, a gente prestamos aqui no elevador. E aí, tá animada, Carolina? Será que vai dar tempo de a gente pegar um cineminha hoje? Ai, eu queria. De repente dá tempo, gente. O que que tá passando no cinema, hein? Não sei. Vamos ver a batalha? É. Nossa, é três horas de filme, gente. Acho que eu não tenho coragem, não. Bom, vamos lá. Olá, boa noite, licença. Entra aí, mãe. Boa noite. Boa licença. Nós estamos indo para o shopping. Estou muito animada porque eu quero fazer várias coisitas. E mãe, tem umas coisas também que eu quero comprar. Não, gente. Hoje a gente só vai comprar mesmo o presente da Maria Luísa. Tá aí, gente. A Maria Luísa faz aniversário em fevereiro. A gente tá indo lá comprar o presente. É a amiga da Carol. Ela viajou com a gente para a Gramado, não foi? E aí, eu quero ir no cinema. Quero jantar. Ah, mãe, mas eu quero comprar umas maquiagem. Não, não. Hoje é só... Moço. Peraí só um minutinho, Carol. Moço. Tem como o senhor baixar um pouquinho o som que a gente tá gravando? Por que baixar o som? Porque a gente tá gravando um vídeo aí e sai no fundo aí. Rapidinho. É só um minutinho, moço. Só porque a gente tá gravando aí o... O que que eu tenho com isso? O que vocês estão gravando aí? Um príncipe. Nossa, moço. É só um minutinho pra gente fazer um pedacinho aqui do vídeo? Tem como? Tem mais. Vou abaixar. Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. Eu acho assim, a Maria Luísa gosta muito de maquiagem. Sim. Ela gosta de... Aquelas pulseiras. As... Né? De... Né? De Pandora, né? É, a gente pode comprar um charme também. É charme? Fala. É berloque. Berloque, gente. Nossa, nada verde. E... Que mais, Carol? Não sei. Gente, shopping é aqui. Moço, shopping é aqui. Moço. Moço. Tem que entrar ali na frente pra entrar no shopping. Chegamos, graças a Deus. Vai descer aqui, moço. Era pra ter entrado aqui, moço. Moço, a gente vai no shopping. Moço. Você viram quem era o carro? Você viram quem era o destino? Moço. Não viram nada, meu irmão. Agora segura a onda aí, ó. Moço. Segura a onda aí, ó. Moço, pelo amor de Deus, moço. Moço, o que é isso? Ai, moço, não faz nada não, moço. Pelo amor de Deus. Moço, vai devagar, moço. Moço. Moço, eu vou ligar pro meu filho. Mãe, liga logo, mãe. Ai, querida. Moço, volta, moço. Por favor. Moço. Moço, eu tô com a minha filha aqui, moço. Por favor. Pra vocês aprenderem. Pra eu pegar um carro de aplicativo, pra vocês olhar quem é o motorista, quem é o carro... Moço, mas a gente pediu... Vai descer aí, ó. Vai descer aí. Vai na pera do shopping. Tá, moço. Eu tenho. Pra aprender. Pode parar, moço. Onde é que o senhor tá levando a gente? Que lugar estranho é esse, moço? A gente quer descer. Moço, eu tô filmando tudo aqui, hein. Pode filmar, pode filmar. Moço, pode parar o carro aqui, por favor, que eu vou descer, moço. Vou parar quando eu quiser. Eu vou descer. Para o carro. Moço, quanto tempo que o senhor trabalha nesse aplicativo? Não trabalha no aplicativo, não. Como assim? Eu pedi no aplicativo, moço. Meu Deus. Moço, por favor. Pode pagar, moço. Para com isso. Moço, para, para. Olha o sinal, moço. Para no sinal, moço. Eu quero descer. Eu vou abrir a porta, hein. Eu vou abrir. Mãe, tá trancada, mãe. Vai se ralar toda, hein. Ai, meu Deus. Vai ser pior, hein. Moço. Carolina, eu vou abrir a porta, a gente desce, Carolina. Mãe. Moço, eu preciso descer. Moço, eu não tô brincando. Você vai descer. Olha, o meu filho tá vindo aqui, viu? Eu já tô ligando aqui pra ele. Eu tô ligando aqui pra ele. Calma, filha. Calma, vai dar tudo certo. Moço, por favor. Eu tô com a minha filha aqui, moço. Abre isso aqui, por favor. Moço, eu tô falando com o senhor. Por favor, o senhor também tem filha. Dá pro senhor abrir isso aqui, por favor? Gente, que lugar é esse? Mostra, Carolina, onde que a gente tá. Moço, eu tô filmando tudo, hein. Pode filmar. Olha, gente. Que comunidade. Que é nóis. Meu Deus do céu, moço. Que lugar é esse que eu nunca vi, moço? Ai, moço. Ai, gente do céu. Pra que que eu fui pegar esse carro, moço? Para aqui, por favor, moço. Mãe, sai aí. Mãe, mãe, ele veio. Volta, eu vou descer, eu vou descer. Desce não, hein. Volta aqui, opa. Volta aqui. Ai, meu Deus. Meu chinelo, Carol. Meu chinelo. Mãe, vem, vem, vem. Vamos pegar, hein. Vai, sai, sai, mãe. Corre aqui, corre aqui. Mãe, mãe, é a praia ali, mãe. É a praia. Gente, a praia. Mãe, é a praia. Ele é aqui perto da praia, mãe. Carolina, corre. Mãe, ele não tem... Ele tá indo atrás, Carolina? Ele tem que sair com o carro ali. Ele saiu com o carro, mãe. Vamos. Gente, que coisa. Nossa, gente, que coisa. Mãe, liga pro Vinícius. Liga pro Vinícius. Deixa eu ligar, Carolina. Pera aí. Eu já tô até sem perna, Carolina. Eu tô passando mal, Carolina. Meu Deus. Agora nós estamos mais tranquilas, porque a gente já ligou pro meu irmão, agora a gente já tá aqui numa parte que já tem mais gente. A gente conseguiu se acalmar, né, mãe? Sim, a gente tá bem mais calma. E, gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu falei pra Carolina reportar tudo pro aplicativo. E aí, quando ela entrou pra ver, o carro que a gente pediu... Era outra cor, gente. Era outra cor, não era preto. Eu não sei o que que aconteceu. A gente acabou entrando no carro errado. E aconteceu tudo que aconteceu, mas agora não se preocupe. A gente já tá bem, a gente tá tranquilo. Porque agora aqui nesse pedaço, Carol, não tem como acontecer nada com a gente. A gente já tá bem seguro, né? Pois é, mas, nossa, gente, foi um susto tremendo. Agora a gente vai esperar aqui o Vinícius. E, não sei, a gente vai ter que ficar andando, né? Não vamos ficar parada num lugar. É, a gente vai ficar andando. Eu não vou ficar parada aqui, não. Parar lá naquele quiosque. E aí, falar pra ele, mandar a localização. Melhor a gente parar lá naquele quiosque, Carol. Vamos parar lá, gente. Que situação, hein? O que foi? Não tem rabo, não tem rabo. O que foi, Carolina? Pelo amor de Deus, Carolina, já... Que moço, Carolina. Gente, é ele mesmo, Carol. Consegui ver. Vem, Carolina. Acho melhor a gente ir lá pra praia, mãe. Vai lá pra praia. Carolina, como é que a gente vai lá pra praia? Melhor a gente ir pra dentro de um quiosque, Carol. Olha aí, olha aí, Carolina. Ele já tá bem próximo, Carol. Ele tá muito próximo. Carolina, é onde, Carol? Gente, a gente vai entrar aqui e vai tentar despistar dele. Será que ele viu a gente entrando aqui, Carol? Acho que não, mãe. Gente. Carolina, tem um pessoal ali. Vamos se aproximar deles. Vem, Carol. Mãe, eu tô indo. Calma. Gente, acho que a gente conseguiu despistar. Carolina. Carolina. Mas vem pra cá, Carol. Mãe, eu tô indo. Calma. Olha lá. Mãe, a gente tem que parar num lugar... Vamos se esconder aqui e a gente espera o Vinícius. Meu Deus. Carolina, liga pra mim. Olha, a gente tá aqui. Mãe, tem bastante gente aqui. Não tem como ele fazer nada. Vamos chegar pra ali? Pra gente sair daqui desse meinho? Tá. Acho que daqui daqui dá pra ver. Carolina, daqui dá pra ver o carro. Se o carro do Vinícius parar ali, a gente pega ele. Então vamos ficar aqui, mãe. Ai, gente. Ai, meu Deus, gente. Que situação, hein? Eu tô com muito medo, Carol. Mãe, calma. Não é hora de se desesperar agora, não. Carolina, uma hora dessa, gente, aqui nessa areia. Sozinhas. Gente, eu tô com muito medo. Também. Ai, meu Deus. O que a gente faz agora? Ele foi embora, Carol. É. Carolina. Olha ali. É ele? Não. É ele, Carolina. O que agora? O que a gente faz? Não tem como correr agora. Mãe, ele tá mandando pra lá. O que a gente faz? Não, não, moço. Por favor, moço. Eu quero dar uma coisa pra vocês. Não, moço. Não tem nada a ver daquilo, não. É tudo que aconteceu. O que foi, moço? O que foi, moço? Eu não tenho nada por isso, não. Moço, por favor. Como assim, moço? Pode ficar calma. Não tô armada, não tô nada. Ai, moço. Pode ficar despreocupada. O que que acontece? Eu fui contratado pra dar aquele susto em vocês. Contrataram? É, me contrataram. Eu não posso falar quem é, mas eu fui contratado. E eu não gostei. Quem contratou ele, Carol? Como é? Quem é? Quem é que te contratou? Eu tô vindo aqui pedir desculpa pra vocês, entendeu? Ai, moço. O senhor quase me matou de susto. Desculpa, mas eu fui. A mulher me pagou. Eu tô cheio de problema, entendeu? E uma pessoa me pagou, me deu um dinheiro. Quem te pagou, moço? Como é que ela é? Me deu um dinheiro. É uma loura? E eu fui, fiquei com dinheiro, precisava do dinheiro, porque eu tô cheio de problema na minha vida. Moço, o senhor quase faz eu infartar, moço. Moço, não se faz. O senhor me desculpa. Mas, ó, se puder não botar a minha cara nessa parada aí, eu vou ficar satisfeito. Ah, não, tá bom. A gente não coloca. A gente põe o blur. Porque eu não quero problema. Eu quero dormir com a minha cabeça tranquila. Eu já tenho problema bastante. Quem foi que te contratou? Ela é loura. Eu já tô limpando a minha barra, entendeu? Quero ficar com a minha barra limpa, então o resto é com vocês aí. Moço, ajuda a gente aqui. Não sei não. Não, moço, mas vem cá, eu preciso saber quem é. É uma loura, é uma mulher loura. Mãe, mãe! Mãe! Loura. A gente precisa saber quem é. Mãe, com certeza foi a estranha. Mãe, ele... Mãe! Mãe, para, mãe! Até parece que você vai alcançar ele, né? Gente, Carolina, será que era estranha? Mãe, eu acho que era. Ele falou que era loira e que queria dar um susto na gente, não entendi nada. Com certeza é ela. A estranha contratou esse homem pra... Mãe, não parece ela ali? Oi, gente, a luz também... Olha ali, olha ali, mãe, que eu tô gravando. Olha aqui o... Aqui? Parece ela. Não tô conseguindo enxergar, Carolina. Ali. Mãe, será que é estranha ali? Tchau. Tchau.